A fiscalização do Tribunal de Contas é muito grande quanto à seriedade de tudo aquilo que se faz. Nós vamos fazer esse sorteio aqui, mas está saindo no mesmo instante na internet. Está todo mundo acompanhando na internet aqui os sorteios. Da vez passada recebemos até elogios de pessoas aqui que não foram candidatas, mas que na realidade eles acompanharam pela internet tudo aquilo que estava sendo feito aqui dentro. Amanhã é que vai sair publicado, vai ser uma publicação dos nomes dos sorteados no site do Conselho. Vamos ver os nomes. Quem estiver aqui, foi sorteado, vai ser falado publicamente, então já sabe se foi sorteado, se não foi sorteado e se ficou na reserva, não ficou na reserva. Quem sorteia também a reserva, não é isso? Isso, sorteia também a reserva. A professora Maria Helena é exatamente a assessora pedagógica do Cresce e é quem coordena tudo isso, é coordenadora também desses cursos. Esse curso, a nosso ver, é alguma coisa que o Cresce está proporcionando ao corretor de imóveis e é a melhoria dos seus conhecimentos técnicos, pensando sobre as matérias pertinentes, aquilo que o corretor, em regra, pratica muito quando se faz negócio, quando se faz compra, venda, analisa documento, opina sobre documentação e tudo isso. Acham esse curso de alta importância. Aqui há uns patrocinadores do curso, empresas que estão patrocinando o curso e fazem isso aqui com o objetivo de proporcionar ao Cresce a facilidade de fazer com que os seus candidatos, que são os corretores de imóveis, não tenham nenhum curso sobre isso. Não tenham nenhum curso. Vamos sortear 20 para Vassouras, mas que são aqueles que moram na região do Sul Fluminense, aquela região toda ali, ali é Sul Fluminense. Sul Fluminense. Sul Fluminense, né? Naquela região do Sul Fluminense, eles estão ali, pegam toda aquela cidade, até Volta Redonda, tudo isso aí. E sempre tem escrito, vamos torcer para que todos os presentes sejam sonteados. Deus da minha parte, torço para isso, sejam sonteados. Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Vamos começar então, pelo assunto. Só a título de agradecimento, todos os inscritos, a gente tem uma listagem ali, pelo princípio da transparência, e todos eles foram colocados, o válsaro de inscrição aqui dentro, tá? A título de celeridade, nós já cortamos e colocamos, mas pode ser conferido um a um ao final, tá? Para auditar, se for o caso. Doutor Maia, por favor, vamos começar, vou deixar assim, isso, por vassouras. Vassouras, né? Vassouras, primeira vaga, tá? De imediato. Jordão Rosa Canales dos Santos. Nós estamos, vamos falando um pouco alto, porque todo mundo está se acreditando, sim, e sim, que todos estão assistindo ao sorteio. Esse aqui é só para vassoura. Nós vamos fazer o sorteio só dentro de vassoura, depois voltando para o Rio de Janeiro. Isso. Então, vamos só conferir de novo, novamente, o nome, para que o Vitor, né, possa anotar no quadro também, acompanhar. Jordão Rosa Canales, com dois L's, Dois Santos. Então, repetindo, Jordão Rosa Canales, Dois Santos. Primeira vaga de vassouras. Primeira vaga de vassouras. Segunda vaga de vassouras. Fernando Jorge Barone. Então, repetindo, Fernando José Barone. Fernando José Barone. Segunda vaga. Agora vamos para... Terceira vaga. Sérgio Brasil Pinto. Esse foi o treinado Brasil, né? É. Sérgio Brasil Pinto. Ele é o... Terceiro. Terceiro. Agora vamos para o... Quarto. Quarto sorteado. Né, doutor Mariano? Quarto. Sérgio Lima Viana. Sérgio Lima Viana. É o quarto sorteado vassouras. Todos esses aqui são para vassouras. Vamos sortear 20 e depois 20 reservas, né? Ricardo Luiz de Barro Silva Júnior. Então, esse é o... Quinto. Quinto. Ricardo Luiz de Barros Silva Júnior. Edna Batista da Silva Rosa. Edna Batista da Silva Rosa é a... Sexta. Sexta é sorteada. Presente Natal, né, gente? Um presente Natal. Vamos torcer aí. É. Patrícia Reis Cordeiro Pereira. Agora as mulheres entraram, né? É. Agora começamos. Tem alguém de vassouras aí, não? Da região? Não. Só da cidade, né? Então, vamos agora a sétima repetindo o nome. Patrícia Reis Cordeiro Pereira. Né? Agora é o... Oitavo. Oitavo. Vera Lúcia Barbosa da Silva. Agora começaram. Agora é só de teres. Emplacamos, hein? Né? Vamos lá. Vera Lúcia Barbosa da Silva. Ela é a oitava sorteada. Vieram dois juntos, um colando o outro. Esses são sortudos. Gabriel da Costa Borges. Esse é qual? O nono. O nono. O nono foi o Gabriel da Costa Borges. O décimo. Vamos selá-lo ao décimo, né? Isso. Aguinaldo Fumo de Almeida. Então, o décimo agora é o Aguinaldo Fumo de Almeida. O décimo primeiro é o Anderson Gonzaga Liarena Carneiro. Márcio Silva Silva Vilardi. Estamos no décimo segundo. Agora é o Márcio Silva Vilardi. Cláudia Elisa Amorim dos Santos. Então, a próxima sorteada, que é a décima terceira, é a Cláudia Elisa Amorim dos Santos. Ingrid Estelete de Oliveira. Então, estamos agora na décima quarta, é a Ingrid Estelete de Oliveira. Thales Dias de Oliveira. Então, vamos lá. Agora é o décimo. O quinto é o Thales Dias de Oliveira. O Thales é com dois L's. Daniela Santos Ferreira da Silva. Estamos no décimo sexto. Daniela Santos Ferreira da Silva. Gláucio Santos e Silva. Décimo sétimo, correto? É o Gláucio Santos e Silva. Lembrando, né, doutor Maia, que a gente está sorteando as vinte primeiras vagas da região de Baçores. Né, para o pessoal que está assistindo a gente. Simone Ramos de Freitas. Vamos lá. Estamos agora na décima oitava. Simone Ramos de Freitas. Tânia Mara Soares. Tem uma Tânia Mara Soares aqui no meio? Tem. É a mesma coisa? Pode ser que seja ela, né? É uma experiência. A gente tem alunos que são do Rio e foram fazer em Baçores. Então, quem sabe, né? Vamos lá. Tânia Mara foi a décima nona. Então, nós temos mais uma vaga para início imediato. É a última vaga para início imediato. Tobias Azenberg. Chique esse nome, né? Tobias Azenberg. Então, ele é o vigésimo. Ele é o vigésimo sorteado. Lembrando que todos esses sorteados, como o doutor Maia já falou, eles têm prazo para entrega da documentação. É do dia 7 ao dia 11 de junho de 2019. Deverá ser entregue aqui na Universidade Corporativa, no CRES, na sede, no décimo andar. Toda a documentação, conforme já noticiado no site, e no horário de 10 às 16. Ok? Mesmo quem é de vassouras, a entrega vai ser feita aqui e depois encaminhada para a Universidade. Nós vamos partir agora para o sorteio das 60 da capital. Qual é o objetivo? O objetivo é que a gente deixe aqui, para que seja fotografado, seja visto. E aí a gente vai apagar e vai retomar as reservas. A frente aí, a frente, a frente. Círio Deandrade Issa. É o primeiro sortudo, né, doutor Maia? Primeiro sortudo da capital, está aqui presente? Está aí presente? Alguém conhece? É o Círio com Y, tá? Círio Deandrade, S-Y-R-I-O, Deandrade Issa, com dois S's, tá? Darcy Conceição Dias de Oliveira. Darcy Conceição Dias de Oliveira, Darcy com Y, tá? Darcy é o segundo da capital para vagas imediatas. Fátima Bernardo da Silva. Fátima Bernardo da Silva é a terceira para a vaga imediata na capital. Fernando José Marques Maia de Almeida. Não é parente. Não é meu parente. Então, nós estamos agora na quarta vaga, que é o Fernando José Marques Maia de Almeida. Quarta vaga. Imediato. Bárbara Christian Camargo de Sousa. A quinta vaga da capital saiu para a Bárbara Christian Camargo de Sousa. Sousa Conceição. A quinta vaga da capital saiu para a Bárbara Christian Camargo de Sousa. Então, a sexta vaga é do Max Rudolf, em já o quê? Isso, perfeito. Lívia Maria Conte. Então, estamos na sétima, é isso? Sétima vaga é a Lívia Maria Conte. C-O-N-P-E. Conte. Alain de Sá Oliveira. Bom, essa é a oitava vaga. Pertence ao Alain, com dois L's, de Sá Oliveira. Juliano Alves de Oliveira. Repetindo, então, Juliano é a próxima vaga. Alves de Oliveira é a nona vaga, não é isso? Nona. Agora vamos para a décima, doutor Magno. Marilene José Santos de Sousa. Repetindo, é a Marilene José Santos de Sousa, a sorteada para a vaga imediata na capital. Daniela Martins Heibolt Efton. Não está abrindo. Daniela Martins Heibolt Efton. Pronto, décimo segundo. Kátia Figueiredo de Santana de Queiroz. A Kátia Kunká, tá Figueiredo de Santana de Queiroz. Ela é décima segunda, é isso? Tá certo. Décima terceira vaga, doutor Maia. Maurício da Silva Carvalho. Maurício da Silva Carvalho. Foi o décimo terceiro para a vaga imediata. Ângela Maria Guedes Ferreira. Décimo quarto, não é isso? Sorteada. É a Ângela Maria Guedes Ferreira. Décima quinta, é isso, Vitor? Sim. Andréa Tavares Santana. Repetindo. Andréa Tavares Santana. Foi a décima quinta. Agora vamos para a décima sexta. Luana de Deus Teperini. Luana de Deus Teperini. Foi a décima sexta, né? Agora vamos para a décima sétima. Helena Proença Della Torre. Décima sétima para a vaga da capital. Imediata. Eneida. Eneida. Proença Della Torre. Não tem problema. Para ver se está todo mundo atento. Eneida, Proença, Della Torre. É separado. Jorge dos Santos Silva. Esse é o? Décimo oitavo? É Jorge dos Santos Silva. Décimo oitavo. Décimo nono, doutor Maia. Floriano da Silva Soares. Floriano da Silva Soares. É o décimo nono, correto? Agora o vigésimo. Maria Bernadette de Almeida Brandão. Então, vamos lá. Agora foi a Maria Bernadette de Almeida Brandão. Foi a vigésima, né? Agora a vigésima primeira, doutor Maia. Marconi Lucas da Silva. Repetindo. Marconi Lucas da Silva. Patrícia da Paz Sousa. Então, a próxima contemplada foi a Patrícia da Paz Sousa. Sousa com Z. Ela é a vigésima segunda. Agora vamos para a vigésima terceira, doutor Maia. Cláudio Nogueira Martins. Então, o próximo agora é Cláudio Nogueira Martins. O Cláudio foi o vigésimo terceiro. Agora vamos para o vigésimo quarto. Edson Soares de Mendonça. Então, repetindo. O Edson Soares de Mendonça foi o vigésimo quarto contemplado. Valéria Cristina da Silva Ferreira. Então, agora estamos no vigésimo quinto. A contemplada foi a Valéria Cristina da Silva Ferreira. Vigésimo sexto. Augusto Alves Vieira Júnior. Então, agora, o vigésimo sexto é Augusto Alves Vieira Júnior. Marcos Paulo de Oliveira. O sorteado, o vigésimo sétimo, é o Marcos Paulo de Oliveira. Marcos Paulo de Oliveira. Agora, nós estamos indo para o vigésimo oitavo. Jairo Leal de Andrade Silva. Parabéns, então. Está aí presente, Jairo? Oh, Jairo! Parabéns! Estava aí na curtida, né? Então, vamos botar aqui, ó. Jairo. Ó, o Vitor até. Jairo Leal de Andrade Silva. Foi vigésimo oitavo. Eu vi aqui, né, doutor Maio? Pensamento positivo, ó. Vem pegar o presente natal aqui. Ele é merecido, porque é esforçado. Rafael Rebello Rodrigues. Então, nós estamos agora no vigésimo nono. É o Rafael Rebello Rodrigues. É o vigésimo nono. Agora, vamos para o trigésimo. É metade, né? Metade. Chegamos na metade das vagas imediatas. Alexandre de Matos Leite. Repetindo, Alexandre de Matos, com dois tês, Leite. Andréa Oliveira Gomes. Repetindo, a nossa trigésima primeira, Andréa Oliveira Gomes. Trigésima segunda, doutor Maio. Ou segundo, né? José Carlos Vargas. José Carlos Vargas. Foi o sorteado em 32º, né? Trigésimo terceiro. Edson Alves de Queiroz Ferreira. Então, repetindo. Edson Alves de Queiroz Ferreira. Agora, vamos para o trigésimo quarto. Sorteado. Anderson Gonçalves, Liarena Carneiro. Repetindo. Anderson Gonzaga. É Gonzaga. Liarena Carneiro. Você tem o nome. Liarena Carneiro. Márcia Ferreira Gonçalves. Estamos na trigésima quinta. É a Márcia Ferreira Gonçalves. Lucilene de Castro Dias. É o nome. Você emocionou, né? Estou vendo. Apresentão de Natal, hein? E de aniversário que eu te fiz ontem. Gente, é muita emoção junto. Então, vou repetir o teu nome. Lucilene de Castro Dias. Parabéns duplamente. Viu pelo aniversário. E que o ano de 2019 comece aí com muita coisa boa. Começando pelo presentão que é a pós-graduação. Tá? Valeu. Obrigada. Marco Antônio Trani, ou Trani, de Melo. Então, estamos em? Trisíssima sétima. Trisíssima sétima. É a sétima, né? É o Marco Antônio, é Trani, né? Ou Trani. De Melo. O Melo tem dois Ls. Fica mais fácil o Melo, doutor Magra. É. Rosângela da Silva Rodrigues Oliveira. Estamos lá? Trisíssima oitava foi a Rosângela da Silva Rodrigues Oliveira. É grande o nome, pode abreviar. Flávio Luiz do Carmo Viana. O sorteado, repetindo, é Flávio Luiz do Carmo Viana. Renato Couto Gabrigui. A quadragésima vaga, repetindo, é do Renato Couto Gabrigui. É isso, né? É isso. É isso. Gabrigui. 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 É com jeito, com jeito. Sueli de Assis Rodopiano. É a Sueli Rodopiano. Ah, é? É ela mesmo. Que frequenta os cursos. Então, olha, a próxima vaga, nós estamos na vaga com a 31ª, foi a Sueli de Assis Rodopiano, que foi sorteada. Jorge Roberto da Silva Cabral. Então, repetindo, Jorge Roberto da Silva Cabral foi o 42º. Lembrando, né, doutor Maio, são 60 vagas aqui da capital, que a gente está sorteando. 20. O interior, né? Isso. Mery Lúcia, Mery Lúcia, Mery Lúcia é um nome só, né? Da Silva Rodrigues Silva. Da Silva Rodrigues Silva. Da Silva Rodrigues Silva. A família pode Silva, né? É, Silva. Mery Lúcia, repetindo, da Silva Rodrigues Silva. Joel de Almeida Júnior. Então, repetindo, sorteado, foi Joel de Almeida Júnior para a 44ª vaga imediata da capital. Jorge Luiz Modesto Ramos. O sorteado foi Jorge Luiz Modesto Ramos, repetindo. Cátia Bárcia, o Enche de Souza. Então, vamos lá. Esse foi o 46ª, né? A Cátia com K. Cátia Bárcia, é B-A-R-C-I-A. Bárcia, bota um W para a gente importar, de Souza. Viu? Não arrisquei, não. Agora estamos na 47ª. Sebastião Valério Souza dos Santos. Então, o 46º é Sebastião Valério Souza dos Santos. Elan Cristina Pamprona Fonseca Gonçalves. Então, repetindo, é Elan com dois L's. E-L-L-A-N Cristina Pamprona Fonseca Gonçalves. É grande o nome? Daiene Ferreira Pedroso. Então, repetindo, é Daiene com Y, Ferreira Pedroso. Vamos para as 10 últimas vagas agora. Dá de mediar. 10 últimas das... 10,60. Chegamos na quinta-feira. 10 repetidas, né? 10 repetidas. Maria Del Carmen da Costa Moisés dos Santos. Pode abreviar. A Daiene está ao vivo aqui, ó. Daiene está ao vivo? Que bacana, né? Que bacana. Deve estar vibrando lá onde ela está. Simone Valença Santana. Repetindo. Foi Simone Valença Santana. A 51ª foi Simone Valença Santana. Cláudia Rocha da Silva. Bastante, né? Que bom. Então, vamos lá. Nossas corretoras se aprimorando. Gláucia Rocha da Silva foi a 52ª vaga. Vamos para a 53ª. Júlio César de Melo Reis. Você conhece, não é? Repetindo. Júlio César de Melo, com dois L's, Reis. 54ª vaga. 54ª vaga. Renato Carvalho de Souza. Então, vamos lá. Renato Carvalho de Souza. Foi o 54ª, né? Luciana Fátima de Lira Gomes Silva. Repetindo. Luciana Fátima de Lira Gomes Silva. José Alonso Gomes de Aguiar. Estão repetindo. José Alonso Gomes de Aguiar. Faltam quatro vagas agora para as 60 e efetivas, imediatas. Daniela Almeida Costa. Daniela Almeida Costa. Agora as três últimas efetivas. Martini Edith, com H no final, Leibacher. 59ª, doutor Maia. Marcelo Fernandes Pereira. Repetindo. Marcelo, com dois L's, Fernandes Pereira. E agora a última vaga de início imediato para a capital, doutor Maia. A quem pertence? Vamos lá. Célia Regina Alves da Silva. Então, é a Célia Regina Alves da Silva, que é a última vaga de início imediato. Enquanto a Rosa apaga aqui o quadro, de cá, para a gente voltar às horas, eu queria lembrar algumas coisas que o senhor colocou no início. Por exemplo, que na outra pós-graduação, que fundou agora, os alunos, a maioria deles vieram não da vaga principal, ou seja, da imediata, vieram da vaga reserva. Então, quem está aqui e quem está assistindo, não perca a esperança. Não é isso, doutor Maia? Esperança não perde, porque o Papai Noel ainda pode chegar. A gente vai fazer a... Eles já estão convocados para aquela primeira semana de entrega, que é do dia 7 ao dia 11 do 1, aqui na sede, no horário de 10 até as 16. Lembrando que esse prazo, né, doutor Maia, é preclusivo. Não apareceu, sinto muito. O pessoal já está avisado da documentação necessária. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a Universidade Cooperativa, que a gente ajuda, se tiver dificuldade, com o documento. Tá bom? Então, por que isso? Porque logo após a gente vai publicar novamente a lista daqueles que estão sendo chamados, com a oportunidade de ser reserva. E aí eles têm que vir e entregar a documentação. E após já tem data marcada para iniciar, que é no dia 12 e no dia 16 de março. Ok? Vamos lá? Voltamos para a vassoura. Está pronto o quadro? Voltamos para a vassoura, para a escolha de 20 suprentes, né? Isso aí. 20 vagas reservas. A Rosa está sacudindo bastante aí. Isso. Para dar sorte para o pessoal aí que está torcendo em casa. Não tem ninguém de vassouras, não, né? Alguém de vassouras aqui hoje, não, né? Mas devem estar... Da região também, não. Francisco Mendes Caruso. O primeiro da vaga reserva é Francisco Mendes Caruso. Primeira vaga de reserva de vassouras. Márcia Ferreira Gonçalves. Segunda vaga reserva é da Márcia Ferreira Gonçalves. Fernando José Marques Maia de Almeida. Maia é o segundo. É o segundo Maia. E não é parente, né, doutor Maia? Não. Então, vamos lá. Fernando José Marques Maia de Almeida. Já saiu LOL. É. Mas existe essa possibilidade dele ser sorteado nos dois, tá? Você tem sorte. Saiu. Saiu. Número 4 ali da capital. Marques de Oliveira. Ele pode escolher. Ele pode escolher. Ele concorreu nos dois, ele pode escolher. Ele pode escolher. É aberto o sorteio. Se ele tiver disponibilidade para ir para vassouras, pode. Se ele optar por vassouras, por exemplo, abre-se uma vaga. Abre uma vaga lá. A dele é capital. A gente teve essa ocorrência na outra passada. Se o senhor lembrar bem, a gente teve... A nossa delegada de vassouras concorreu aqui e concorreu em vassouras. Só que com um detalhe, gente. Vou contar a história. Ela concorreu aqui no Rio. Foi a última, foi a última, penúltima colocada e ganhou a vaga da capital. Mas, na realidade, ela queria vassouras. Aí, o que aconteceu? E vassouras, ela ficou lá no final da reserva. Mas, coincidentemente, ele conseguiu chegar até ela e ela disponibilizou mais uma vaga para quem estava aqui. Então, é bacana, porque acaba sobrando uma vaga para capital ou uma vaga para vassouras. Então, estamos aqui em vassouras. Está na quarta vaga reserva, que é o Carlos Roberto de Andrade Cesário. Carlos Franklin Lima Batista. É o nosso delegado lá de Itaboraí, que se candidatou lá em vassouras. Está lá. Está na reserva? É porque eu estou candidatando aqui também. Deve. Iraci Marques Soares Vasconcelos. Então, a sexta vaga é a da Iraci Marques Soares Vasconcelos, com dois L's. Sexta no cadastro de reservas nosso. Vamos para a sétima. José Carlos Vargas. Então, vamos lá. Foi o José Carlos Vargas. Vamos para a oitava vaga. Marconi Lucas da Silva. Solteado foi o Marconi Lucas da Silva. José Carlos Vargas saiu também lá. Saiu, né? É do 32, ele é no capital. Saiu do 32, José Carlos Vargas. E depois o dia. Vamos torcer para ele. Uma das duas, ele vai ter que declinar. Na verdade, aqui é imediato, a reserva. Marco Antônio Barcelos Xavier. Vamos lá. Marco Antônio Barcelos, com dois L's, Xavier. Isso demonstra que ele quer fazer mesmo o candidato segundo os dois. E tem a vantagem que a pós, lá em Vassouras, ela ocorre no sábado. Então, nós tivemos no ano passado um aluno que se candidatou aqui em Vassouras, mas ele é do Rio. Ele esperava que alguém desistisse. Ninguém desistiu, ele teve que subir. Ele subiu todos os sábados para a pós. É o Ronaldo. Vou até citar o exemplo. Ele não está aqui. Ele ficou de vir, mas ele não está aqui. Ele terminou agora o artigo dele. E ele disse que foi muito bom, porque lá ele teve a oportunidade de fazer um network, fazer um novo conhecimento e fazer um novo grupo de contato. Então, que para ele valia muito. Ele teve, inclusive, a semana passada aqui entregando o artigo dele. Eles concluíram já, entregaram, já depositaram o artigo. Vanderlei Henrique Novaes. Vanderlei, eu não te falei isso, Vanderlei. Não te contei essa história? O Vanderlei, ele veio e se inscreveu na outra pós. E o que aconteceu? Ele chegou para um amigo e falou, me inscrevi. Aí, meu amigo, vou me inscrever também. O que aconteceu? O amigo foi sorteado, fez a pós inteira e ele não. O amigo falou, falei, você levou e eu acabei sendo sorteado e você não. Foi. E ele continuou ficando todos os nossos cursos. Eu disse, na próxima pós, que terá, se Deus quiser terá, a gente vai ter o patrocínio, é como o doutor Maia falou. Conseguimos, né? Com o empenho do nosso presidente. E aí, ele estava aqui. Ele estava ali já triste. Ele olhou para mim aqui e disse assim, já é a segunda vez que eu venho para cá e não consigo ser sorteado. O que é que eu disse? Você tinha que ver com fé direito. Não importa. Ó, estou na décima em vassouras, na reserva. Não estou dentro? Não. Tem grande chance. Porque aquilo que a gente comentou lá no começo, que o doutor Maia falou, muita gente não consegue entregar a documentação, tem dificuldade, tem alguns problemas. E aí, acaba buscando. O ano passado, em vassouras, todos, tanto reserva quanto de imediato, foram conseguindo vaga. Todos foram chamados. A fazer a... Tá, então foi bacana. Porque a gente acha que tem toda a documentação, falta a documentação, alguma coisa. Não consegue. E eu tenho um imprevisto. Então, vassouras, por exemplo, é o que a Rose falou. Nós fomos 54. Dos 54, que foram sorteados entre reservas, 50, que foram 50, os reservas todos assumiram as titularidades. Porque os titulares não conseguiram entregar a documentação. Luciana de Medeiros Maia. Maia. Olha, Luciana de Medeiros Maia. Tá? Ok. Então, vamos lá. Agora é o décimo segundo, doutor Maia. Débora Estopo dos Santos. Vamos lá, então. Agora foi a Débora, com H no final, Estopo dos Santos. Carlos Everton Dias Reis. Repetindo. É Carlos Everton Dias Reis. Agora o quadragésimo quarto, reserva de vassouras. Martini Edith Leibacher. Leibacher? Vamos lá. É. Martini Edith Leibacher. Já foi sorteada nos 58, ali da capital. Sortuda, né, gente? Ela é de lá ou daqui? Essa. Não sei, porque tem gente de lá que se inscreveu aqui. Gabriela Conrado Gonçalves Teixeira. Vamos lá. Gabriela Conrado Gonçalves Teixeira. Faltam quantos? Aqui nós estamos com cinco. Faltam cinco nomes. Faltam cinco nomes. Maurício da Silva Carvalho. Maurício da Silva Carvalho. Décimo sétimo, doutor Maia. Hélio Gomes Fidelis. Vamos lá. Hélio Gomes Fidelis. Edivana da Silva Santos. Repetindo. Edivana da Silva Santos. Faltam dois, doutor Maia. Dois, né? Dois. Aí nós finalizamos o cadastro reserva de vassouras. Penúltimo. Sandra Lisboa Fernandes. Repetindo. Sandra Lisboa Fernandes. Então, aqui é o último, né? Esse é o último. É a vigésima no cadastro reserva de vassouras. Wesley Inácio Scheffler. Difícil. Wesley, com W. Inácio Scheffler. Scheffler, né? É, parece. Ok. Bom, com isso encerramos as vassouras e vamos partir agora para 60 vagas reservas da capital. Vamos lá, Rose? Dá uma misturada aqui. Ah. Vamos rodar bastante, né? É. Dá pra sair. Edson Sanhalla. Não sei se é que é ele. Samihalla. Edson Sanhalla, né? É. Mila Rocha Pires. Segunda, Mila Rocha Pires. O primeiro foi o Edson, o segundo é a Mila Rocha Pires. Lembramos que estamos sorteando agora o cadastro reserva da capital. Hugo Leonardo Berneck dos Reis. Terceira vaga, Hugo Leonardo Berneck dos Reis. Gabriel da Costa Borges. Repetindo, a quarta vaga na reserva da capital é Gabriel da Costa Borges. Silvia Helena Lúcia de Castro. Repetindo, Silvia Helena Lúcia de Castro. É a sexta agora? Júlio César Moraes Macedo. Repetindo, Júlio César Moraes Macedo. É o sexto, é isso? Correto. O sexto. O sétimo agora, doutor Maia. Maria Elizabeth Robalinho da Silva. Repetindo, Maria Elizabeth Robalinho da Silva é a sétima no cadastro reserva. Oitavo. O Elber é Figueiredo Ferreira. O Elber, né? O Elber é Figueiredo Ferreira. É com W. O Elber é Figueiredo Ferreira. Esse foi o oitavo, correto? Vamos para o nono. Esonete Gomes da Silva de Souza. Repetindo, Esonete é com Z e PH no final, Gomes de Souza. Gomes de Souza. Essa é qual? Vamos para a décima. Décima vaga. Rafael Laurindo de Miranda. Então, essa vaga é do Rafael Laurindo de Miranda. Ele está no nosso cadastro reserva da capital como décimo. Alberto José dos Santos Sacras. Repetindo, Alberto José dos Santos Sacras. Eduardo Ipólito de Souza. Então, esse qual é, Rosa? Não, não. Eduardo Ipólito de Souza. Obrigada. Até a décima segunda. Márcia dos Santos Ferreira. Repetindo, Márcia dos Santos Ferreira é a décima terceira contemplada no cadastro reserva. Vitor Malaguti Pereira. Vitor Malaguti Pereira. Pedro Guilherme Cabral Neto. Então, esse é o décimo quinto Pedro Guilherme Cabral Neto, na vaga reserva. Maria Regina de Mesquita Nascimento. Parente da Márcia. É, da Márcia, parente da Márcia, a nossa ouvidora lá. Está aí, fazendo a ouvidoria do nosso sorteio. Maria Regina de Mesquita Nascimento. Essa é a décima sexta. Agora, vamos para a décima sétima, correto, Rô? Correto. Leandro Rodrigues da Silva. Então, repetindo. Leandro Rodrigues da Silva. Subiu demais. Subiu demais. Luciano Nolasco Ferreira. Esse qual é? Décimental. Décimental. Ana, vai colocar na mão. Décimental. Ele saiu. Não, ele está ali. Ele não achou, ele é muito ósseo. Ele é muito ósseo. Não, ele é um repouso, um descanso, né? Não, eu pensei que tivesse... Não, não tem nada, não. Não, não tem nada, não. Se quiser dar uma creiozinha aqui também. Pode ser, né? Não, mas eu não sei se é. Maria José de Souza Forte e Márquez. Essa é a décima nona. É Mário... É Mário, né? Mário José... É Mário. Mário José de Souza Forte e Márquez. Milena Vieira Cossio. Repetindo. A Milena Vieira Cossio. É a vigésima. Rogério Gualstini Duarte Grilo Júnior. Repetindo. Rogério Gualstini Duarte Grilo Júnior. Esse foi o vigésimo primeiro. André Luiz Midom dos Santos. O vigésimo segundo, né? É o André Luiz, com Z, Midom dos Santos. Hernan Mariano Solins. Hernan, com H, Mariano Solins. S-O-L-I-N-Z. Ele é frequentador dos nossos cursos. Assido do nosso curso. Ele é assido dos cursos. Nós estamos em qual? Vigésimo quarto. Vigésimo quarto. Próximo, é isso? Daniele Brito Alves. A Daniele Brito Alves foi a sorteada em vigésimo quarto na reserva da capital. Caroline Catânio Porto. Catânio. Catânio. Catânio, né? Ei. Caroline Catânio Porto. Repetindo o nome. Bruno Barbosa Pereira. Repetindo. Bruno Barbosa Pereira. Foi o vigésimo sexto na capital reserva. Gilvan Pereira Cabral da Silva. Repetindo, então. Esse é o Gilvan Pereira Cabral da Silva. O Wilson Linhares Ribeiro. Repetindo. Esse é o vigésimo oitavo. O Wilson com W. Linhares Ribeiro. Paulo Henrique Nogueira Peixoto. Paulo Henrique Nogueira Peixoto. Paulo Henrique Nogueira Peixoto. Foi o vigésimo nono na reserva da capital. Débora Estopo dos Santos. Também já foi. Ela já saiu aqui. Já? Na reserva de vassouras. Na reserva de vassouras. Débora Estopo dos Santos. Ela está na reserva também da capital. Só que na capital ela está em vigésimo. Na capital. Em reserva. Eliane Chagas Ferreira César. A Eliane Chagas Ferreira César. Ela é a trigésima primeira na reserva. Renato José Maria Gabrigui. Esse é o Renato José Maria. Maria de Fátima Cruz Camacho. Trigésima terceira reserva é Maria de Fátima Cruz Camacho. Fabiana Borges Souza. Repetindo. Fabiana Borges Souza. Souza com essa. Mário Lúcio Pierre. Mário Lúcio Pierre. Renato da Silva Alves. Repetindo. Renato da Silva Alves. Márcia Regina Atina dos Santos. Repetindo. A trigésima sétima. É a Márcia Regina Atina dos Santos. A Tina é com dois textos, tá? Edilce Pereira da Silva. Edilce Pereira da Silva. Esse é o curso das mulheres. Só da mulher. Só da mulher. A Edilce Pereira da Silva é a trigésima oitava na reserva da capital. Alexandre Alves Taques. O Alexandre André Taques. É Taques. Tá certinho. Taques. Ele é o quadragésimo. Trigésimo nono. Trigésimo nono. Trigésimo nono. Então. Taques é P-A-Q-E-S. Taques. Alexandre Araújo de Abreu. Então vou pular. Esse é o? Quadragésimo. Quadragésimo é o Alexandre Araújo de Abreu. Vamos para o quadragésimo primeiro. Marilza Chagas da Costa. Repetindo. Marilza Chagas da Costa. Tacariju de Melo Portela. Tacariju de Melo com dois L's. Portela com dois L's também. Ele é o quadragésimo segundo. René Boabertura Júnior. Repetindo. René Boabertura Júnior é o quadragésimo terceiro. Neuza Campello da Silva. A Neuza Campello da Silva é a quadragésima quarta na reserva da capital. Alessandra Figueiredo da Silva ainda é a quadragésima quinta. Vamos para a quadragésima sexta reserva da capital. Carla Cristina da Silva Montes. Repetindo. Carla com K. Cristina da Silva Montes. André Melo de Belli. Repetindo. É Alexandre. Alexandre, né? É Alexandre Melo de Belli com dois L's, tá? Esse é o quadragésimo sétimo. Vamos para o quadragésimo oitavo, doutor Maia, da capital. Rafael Gonçalves Araújo. Repetindo. Rafael Gonçalves Araújo. Eloísa Helena da Costa Nobre de Araújo. Foi? Eu vou esperar. É porque os nomes eram grandes. Então, qual é o próximo agora? O quadragésimo nono é a Eloísa com Z, Helena, pode abreviar, da Costa Nobre de Araújo. O nome é grande. Tá? Da Costa Nobre de Araújo. Agora estamos indo para o... Vamos torcer aqui para sair só para o vitório. Só para o vitório. Força de pensamento. Claudete da Silva... Klugel. É, Klugel, é isso mesmo. É Claudete da Silva Klugel. Esse Klugel é K-L-U-G-E-L. Agora vamos para o 51. Ana Cristina Diniz da Silva. Saindo, não? Não. Não, não. Ana Cristina Diniz da Silva. É a 51. Vamos para o 52, no cadastro reserva. Pós da capital. Vitor José Santiago da Silva Calado. É grande. Vitor José Santiago da Silva Calado. Pode diminuir o nome. Vitor José Calado. Coloca o último nome. Ney Maurício dos Santos. Então, nós estamos agora no 53, né? Ney Maurício dos Santos. E vamos para o 54. 54º... Semiramis, Rangel Rimoli Soares. Semiramis, não é isso? Semiramis, Rangel Rimoli Soares. Eu vou dar para você notar. Semiramis, Rangel... R. Soares. R. Soares. Estamos indo agora para... 55º. Vanderlei Henrique Novaes. Aí, Vanderlei. Caramba, viu? De novo. Está na reserva. O Vanderlei está nas duas reservas. Da outra vez não foi sorteado nenhuma. Dessa vez você está nas duas. Né? Reserva. Vanderlei Henrique Novaes. Novaes é o 55º. Paulo Roberto Corrêa da Costa. Paulo Roberto Corrêa da Costa é o... 56º. Então, significa que nós temos agora... É, mais... João Nildo Tavares Malta. João Nildo Tavares Malta. João Nildo Tavares Malta. Aí foi o... 27º. Faltam as três últimas vagas, doutor Maia. Não. Caiu. Caiu aí? E vem muito junto, entendeu? É. E aí... Felipe ajuda o senhor aí. Rosa. Temos três vagas. Gutierrez e Silva dos Santos. Então, uma já foi do Gutierrez, que é com dois R's e Y no final. Silva dos Santos. Silva dos Santos. Agora, faltam os 59º e os 60º. Vamos para as duas últimas. O Eriton Luiz dos Santos. Agora é a última, doutor Maia. O Eriton Luiz dos Santos foi o 59º. E agora vamos para a última vaga na Cadastro Reserva da Pós e Negócios Jurídicos Empresariais Imobiliários, né? Carlos Eduardo de Souza. Então, o último nome foi o Carlos Eduardo de Souza, com Z. Ele é o último nome da nossa listagem no Cadastro Reserva. Vamos lá, doutor Maia. Podemos encerrar? Eu quero agradecer a todos aqui. Lamentei que nem todos tiveram o privilégio de participar. Não tiveram o privilégio de serem sorteados. Mas, foi um número muito grande de candidatos. Um número de vagas pequeno em relação ao número de candidatos. 500 vagas. 500 inscritos para 80 vagas. Nem todos poderiam ser atendidos. Mas, vamos esperar para o futuro aí. Vamos tentar novamente. Entendeu? Muito obrigado a todos. Sucesso aí. Obrigado. Obrigada, pessoal, por ter um comparecimento dos Música e a Universidade Cooperativa, né? Em nome do doutor Maia, continua aberto. Esse ano, eu acho que é bacana, acho que já acabou a gravação. Acabou a gravação. A gente conseguiu uma marca muito boa também. Foi 20 mil e 51 inscritos. Já participando mesmo, participando, não inscrição dos Música. É, participantes. Então, vai vir muita coisa bacana aí para vocês. Quem não pode estar na pós-graduação, a gente já está aberto, em várias delegacias nossas, um curso de extensão. O que é esse curso de extensão? É um curso que segue o mesmo escopo da pós-graduação. Não é uma pós. Saem os certificados e são várias disciplinas que são importantes para o corretor. O que são importantes para o corretor. Ele está com um total de 66 horas, tá? Então, ele está rodando em Niterói. Vai rodar em Niterói, a partir de janeiro, Barra da Tijuca, Recreio. Está aí em Ridas Ostras, Cabo Frio. Então, acessem o site. Está muito bacana. Portfólio novo. E nós temos esse ano um novo curso que o doutor Maia já autorizou, já começou. Já está quase todo lotado. Que é como se tornar perito. É vocês entenderem o que é um perito judicial. São oito horas de imersão aqui com o professor Guimarães. E esse curso já está sendo cotado para toda a região, todas as regiões do Rio de Janeiro. O pessoal já está pedindo, tá? Então, venham participar mesmo. A universidade não é minha, não é do doutor Maia. A universidade é de vocês, corretores. Muito obrigada pelo carinho aí, viu?